Então, a soja tem chance de voltar a ser negociada a R$ 200 nos portos? Então, vamos trazer esta planilha marota que eu tenho, que eu utilizo aqui para fazer a formação de preços e vamos avaliar qual é o cenário para a soja em Paranaguá hoje. Então, pegando o dado de Chicago, por disponível, vou entregar hoje lá em Paranaguá, são US$ 15,63 por bucho. Eu tenho um prêmio de exportação no porto de Paranaguá para embarque em júri agora a R$ 156 acima, então R$ 150,00 e R$ 156 acima. E eu tenho uma taxa de câmbio export a R$ 5,27. Então, qual que é o meu preço no porto? Hoje R$ 199,73. Opa! Então, já primeiro alerta, já está próximo a R$ 200,00. Claro que aqui não está considerando o lucro da trade, não está considerando algum impostinho que tem, alguma coisa nesse sentido, mas no porto deve estar sendo negociada ali a R$ 197, R$ 196, R$ 198. Eu acho que R$ 197 seria uma referência muito bacana. Então, tem chance de voltar a R$ 200,00 no porto? Muita chance de voltar. Vamos colocar uma simulação que essa soja já vá para R$ 15,00 e qual que era aquele primeiro suporte lá que nós tínhamos visto? Vamos colocar aqui a R$ 15,78. Então, vamos colocar R$ 15,78 para fazer essa simulação. Eu já teria a soja mantendo o câmbio a R$ 5,27 e o prêmio a R$ 156,00, eu já teria R$ 201,00 na soja lá no porto. Vamos imaginar que ele caia para R$ 15,20, alguma coisinha, R$ 15,25. Ele viria para R$ 195,00. Agora, e se o prêmio que está em R$ 156,00 acima, ele melhora um pouquinho e vai, compensa, vai para R$ 160,00 acima. E se o dólar vai para R$ 5,30, eu já teria R$ 196,00. Então, o dólar teria que subir acima de R$ 5,30, o prêmio acima de R$ 5,60, se a soja vier para R$ 15,25, o bucho. Agora, se a soja vem para R$ 16,00, o bucho novamente, o prêmio ele vai cair. Como já é o próximo mês, para entregar em agosto, eu estou com R$ 153,00 acima. R$ 153,00 acima. Se o câmbio fizer uma correção depois de uma alta forte dessa, aqui eu estou com R$ 5,27 para julho, eu estou com R$ 5,31 para agosto. Mas vamos imaginar que ele volte para R$ 5,15, eu teria R$ 199,00. Então, está muito fácil da soja estar a R$ 200,00 no porto. Qual que é a treta? Vamos dizer, qual que era a treta? Deixa eu encontrar aqui um dado que o problema, vamos voltar para as condições spot agora, que é R$ 15,63, vamos colocar R$ 15,60, vamos colocar o R$ 156,00 e vamos colocar o R$ 5,27, que é o dólar para esse mês. Onde é que está o problema? Só um segundinho, um segundinho. O problema está nesta tela aqui, que são os fretes rodoviários. Aqui que a criança chora e a mãe não vê. Então, vamos pegar aqui, Cascavel para Paranaguá, caiu R$ 24,00 agora. Por que caiu? Porque caiu o imposto no Paraná, então houve uma redução no combustível, R$ 97,00. Então, para quem está em Cascavel, isso que eu fiz, Cascavel, Cascavel, Paranaguá, R$ 97,00, que é esse dado aqui de frete, R$ 97,00, vamos colocar R$ 98,00, eu tenho uma soja de R$ 190,00 lá em Cascavel. Então, hoje o mercado pode estar pagando por volta de R$ 187,00, R$ 188,00 até R$ 189,00 lá em Maringá. O problema maior é para quem está no Mato Grosso. Então, olha a pancada que está para quem está lá no Mato Grosso. Olha aqui, para Sorriso para Ibituba, R$ 553,00. Sorriso para Santos, R$ 510,00. Vamos usar essa cotação de R$ 510,00 com as mesmas condições? R$ 510,00, eu tenho uma soja de R$ 166,00 disponível lá em Sorriso. Aonde que isso está pesando? No BASIS. Então, o que está acontecendo? O BASIS regional, que é a diferença do preço do mercado físico para o contrato futuro, em Mato Grosso está abaixo da média histórica. Mato Grosso do Sul está even, está muito próximo da média histórica. E outros estados estão acima da média histórica. Então, eu vi que o Rafael Taufer colocou ali R$ 183,00 lá em Passo Fundo. Deixa eu ver se eu tenho frete de Passo Fundo aqui. Taufer, vamos ver. Tenho para o Porto de Rio Grande R$ 107,00. R$ 107,00. R$ 190,00. Então, eles devem estar descontando um pouquinho ali o lucro da trade, a negociação. R$ 190,00. Então, hoje teve uma melhora. Então, ontem estava R$ 183,00. Talvez tenha até o desconto de algum imposto, alguma tarifa. Hoje deve ter melhorado esse preço. Então, de R$ 183,00 pode ter subido para R$ 185,00. R$ 186,00. Então, pode ter melhorado por causa da alta lá na Bolsa de Chicago. Quanto que estava ontem essa Bolsa de Chicago ao longo do dia? Então, ele pode ter pego... Vamos pegar uma faixa média R$ 15,43. Chicago, R$ 15,40. R$ 15,40. R$ 188,00. Então, tira ali uns R$ 2,00, R$ 3,00 de tarifa, de imposto, de entrega. Ele estaria um pouquinho abaixo só, mas R$ 183,00 é um valor bem factível. Estar conseguindo R$ 1,00, R$ 2,00 a mais ali no R$ 183,00 já estaria dentro do preço teórico justo para as condições atuais. Então, chegar a R$ 200,00 no Porto, você vê que é bem factível. Então, mesmo com essa queda violenta que teve na soja, o mercado físico funciona diferente. O mercado físico não vai sempre acompanhar esse movimento aqui, porque existem outros referenciais na formação de preço, que é a taxa de câmbio, que é o frete, que é o basis. Por isso que quando eu e o Vicente falamos que não se desesperar numa queda lá na Bolsa de Chicago, porque essa queda nem sempre é refletida no mercado físico. Agora, se você estiver posicionado, se você estiver redeado, essa queda aqui pode te beneficiar, porque aí a relação que nós temos no Brasil é de Bolsa para baixo, basis para cima. Então, essa relação pode te beneficiar. Se o preço não está justo e você decide pela não venda, mas se posiciona, você está protegido contra um movimento desse daqui, que é o movimento de queda de preços. Se o preço cai e você tem um seguro num patamar aqui mais tranquilinho, você consegue estar coberto com relação a essa queda. Então, você ganha no hedge, que compensa a queda na Bolsa, e você ganha principalmente no físico, onde o indicador é o basis, que é esse indicador que eu joguei aqui, um monte de cálculo na planilha aqui. Então, você vê, esse o basis em sorriso, ele costuma trabalhar abaixo da Bolsa de Chicago. Houve um momento aqui sazonal, que é nesse período que nós estamos entrando agora, que não era para ter mais soja disponível, a quantidade pequena, ele trabalha acima de Chicago, mas normalmente ele trabalha abaixo. Isso daqui esquece, passado daqui esquece. Ele trabalha abaixo de Chicago, e agora você vê que ele voltou bastante desde o dia 6 do 6, ou seja, desde segunda-feira do começo do mês, ele voltou bastante, ele chegou até a trabalhar positivo no momento que tem essa mudança de sazonalidade. Então, essa que é a funcionalidade do hedge.